Esse é o movimento De fora pra dentro De cima pra baixo Virando pro lado Na dança do Fura Vamos começar pela cintura O movimento é mais ou menos assim Estica, puxa, bate e fura Estica, puxa, bate e fura Arriba, mente e esse rebolado Toma de frente, de costa, de lado Mão na cabeça, mão na cintura Mão no joelho pra fazer o Fura Estica, puxa, bate e 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 fura Fura, fura, fura Estica, puxa, bate e fura Estica, puxa, bate e fura Estica, puxa, bate e fura Fura, fura Sol do descarado Big Joe Isso é Tsunami A máquina de fazer sucesso